Eu tenho 33 anos de idade e sou do Mato Grosso. Eu tinha combinado de passar Natal com a minha prima e os amigos dela lá no interior onde ela mora. Assim, o meu namorado veio de Minas Gerais pra cá pra gente poder ir lá pra casa da minha prima. A gente chegou lá, foi tudo muito bom e pouquinho tempo depois a gente foi pro interior onde realmente era a chacra que seria a grande festa. Quando nós chegamos lá na chacra, tava eu e meu namorado, minha prima e o marido dela, os donos da chacra com seus filhos e suas noivas, todos em casais. E tava tudo muito legal, a galera tava dançando, tava escutando música, se divertindo e eu tava bebendo a minha boa e gostosa Heineken gelada. Naquele momento a galera zoando e brincando virou e falou assim, bora virar uma pinga? E detalhe, gente, eu sou muito desacostumada a beber, eu sou zero álcool, bebo bem de vez em quando. Só que eu tava tão alegre, tão divertida ali naquele momento que eu falei, dai que eu vou beber essa pinga. E eu acabei bebendo essa pinga, uns gorote aqui, um gorote ali, comecei a ficar fogoso, o trem ficou subindo, decidi ficar palpando meu namorado e arrastei ele pra dentro do banheiro. Eu lembro que a gente tava no banheiro e depois eu lembro da minha prima batendo na porta. Meu namorado saiu e ela entrou. E eu lembro que naquele momento, ó, são flashes do que eu lembro, que eu contei pra ela uma coisa muito íntima. E eu não sei porquê que eu contei isso pra ela naquele exato momento. Mas eu contei pra ela que quando eu tinha 18 anos, o pai dela tinha me feito propostas absurdas. Só que ela não acreditou em mim. Mas beleza, depois eu saí do banheiro e eu continuei bebendo. Eu tenho memória de três coisas. Uma, eu brigando muito com meu namorado. Duas, a minha prima me mandando parar. E três, eu sentada no chão, no colchão, do lado dele. Eu só lembro disso. Mas amanheceu. Eu acordei. Quando eu abri os meus olhos, que eu olhei em minha volta, eu tava do lado de fora da casa. Sozinha. Trancada. O meu pé tava cheio de espinho. E tinha sangue no meu pé. Eu não sabia o que tinha acontecido. Eu levantei pra falar. O fazendeiro já tinha acordado o dono da fazenda. Eu pedi desculpa pra ele pelo que aconteceu. Perguntei se podia me ajudar. Ele disse que ia chamar a dona da fazenda pra me ajudar. E assim que ele entrou, já saiu a minha prima. Vaza. Mandando eu embora. Eu não sei porquê. Minha mala tava com roupa esparramada. A gente juntou tudo. Foi muito estranho. E ela mandou eu embora. Só que a chácara que eu tava era 15 quilômetros da cidade. Mas eu fui, né? Cansada, descalço. Passada. E o meu namorado lá. Ele não veio comigo, não. E aí ela mandou eu embora. E eu, mas como assim? Ela mandou eu embora. Fechou o porno na minha cara e mandou eu embora. E eu falei, gente, eu comecei a ir, né? Comecei a andar. Comecei a pensar o que tinha acontecido. Né? E pensando, cara, 15 quilômetros. De repente eu pego e falo assim, eu esqueci minha bolsa de mão. Meu documento. Com tudo meu ali dentro, né? Minhas coisinhas. Eu vou voltar lá. Eu pus a mala de rodinha na beirada da estrada. E voltei. Quando eu voltei, minha prima tava saindo com o carro. Então, na hora eu já enfiei dentro do carro dela e falei que eu tinha ido pegar minha bolsa. E que o meu ex... Porque ele era meu namorado, né? Mas eu acho que depois da briga de um dia antes, ele virou meu ex. Ele tinha que pegar também as coisas dele e tirar as coisas dele de dentro da minha bolsa. Entendeu? Só que eu fiquei com aquele aperto no meu coração. Então eu não ter conseguido conversar com ele. Entendeu? E aí, beleza. Eu fui. Peguei minha bolsa. Continuei andando. Fui e peguei minha mala. Quando eu tava na metade do caminho, passou uma viatura. E essa viatura me levou pra casa de um amigo lá no interior. Aí quando eu cheguei na casa dessa amiga, ele me ajudou. Ele falou que ia pedir um táxi pra eu poder voltar pra minha casa. Porque minha prima me deixou desnorteada. De ressaca moral. De ressaca psicológica. De mal estar. E sem um tostão no bolso na rua. E eu não sabia o que eu tinha feito de tão errado. Porque ficou parecendo que eu matei alguém. Com o jeito que eles me trataram. Do jeito que tudo aconteceu. Então eu fiquei com aquilo muito engasgado. Então, quando eu cheguei na casa desse amigo, a hora que ele pediu o táxi, antes de eu ir pra minha casa, eu decidi voltar lá na chácara. Porque eu tinha que buscar meu namorado. Falei, ele veio comigo. Ele vai embora comigo. Eu não vou deixar ele lá. Quando eu cheguei lá, ele se recusava a voltar comigo e ir embora comigo. E ele não queria conversar. Ele não queria me ouvir. Ele não queria falar. Ele queria ficar sozinho. E ele me disse. Ele não me disse nada, na real. Ninguém me disse nada. Entendeu? E eu não sei o que aconteceu. E eu pedi muito perdão pros donos da fazenda e fui embora pra minha casa. E fiquei com aquele sentimento no coração de não é possível. Gente, não é possível. Decidi ligar pra ele. Ele foi meio bruto assim comigo. Não quis saber. Desligou o telefone. Eu tentava ligar. O meu número já não chamava mais. Ele deve ter bloqueado o chamador. Eu comprei outro chip. Coloquei no meu telefone. E liguei pra ele de novo. Pedi pra ele pelo menos me explicar. E assim, ele era o meu noivo. Ele era o amor da minha vida. Ele era o homem que eu queria ficar pro resto da minha vida. Era inaceitável ele terminar comigo daquele jeito. Porque precisava de um conselho. De uma ajuda. De entender pelo menos o que aconteceu. E ele me disse assim que eu bati nele. Que eu humilhei ele na frente de todo mundo. Que eu xinguei ele. Que eu fiz vexame. Que eu passei vergonha. Que eu quebrei garrafa. Que eu assim, destratei ele de um nível que ele nunca passou isso pela vida dele. Que ele tava assustado. E que é isso. Não conseguia se imaginar com uma pessoa assim. Isso cortou muito meu coração. Porque eu não lembro. Só que ele se recusa a acreditar que eu não lembro. E eu não lembro mesmo. Eu tenho flashes na minha cabeça. Ele falou muita coisa que ele falou. Eu não lembro. Outras, me bate uma coisinha, mas eu não lembro. Enfim, esse vídeo é mais pra dizer. É mais pra dizer que eu me sinto culpada. Mas eu sou inocente. Eu fui no médico pra tentar entender o que tinha acontecido. Por que que é que eu tinha dado esse surto. O que que pode, né. E o médico me disse que é extremamente normal. Uma pessoa que não tem hábito de beber. Beber muito e ainda misturar bebida. Pinga é muito forte. Bate na mente que te derruba. Você tem a atitude que realmente você não lembra no outro dia. E o que eu mais posso aprender com essa história. É que eu vou controlar, né. Minha bebida. Se eu não sou acostumada a beber. Quando eu bebi eu fiz o que eu fiz. Então eu tenho que entender. Que eu não posso continuar bebendo. E fazendo isso que eu fiz. Não posso continuar executando as mesmas funções, né. E também queria muito. Que ele assistisse esse vídeo. E que ele pudesse me perdoar. Que ele pudesse acreditar em mim. Que ele pudesse dar uma segunda chance pra gente. Dizer que eu me arrependo muito. Que ele era o amor da minha vida. E poxa. Perguntar pra ele se ele não sentiu nada com o pedido de casamento. Que eu fiz pra ele lá em Goiânia. Oi, my cats. Olha só. Pera aí. Vamos rebobinar aqui a história. Se o cara se sentiu muito humilhado. Maltratado. Estrassalhado. Balalado. Tudo que ele sentiu. Ele tem direito. Ele tem muito direito. De sentir isso. Mas a forma que ele resolveu esse conflito. Não mostrou nada. Não mostrou nada de homem na atitude que ele teve. Independente do que aconteceu. Ele te ouvir. Ele tentar entender o que aconteceu com você. Ele querer saber por que você teve esse surto. Ele querer resolver isso. É uma prova de amor. Se ele não teve essa atitude. Ele não provou o amor dele. Ele simplesmente abandonou o barquinho na primeira. Desentendimento. Então se vocês casarem. E algo ruim vier acontecer. Como será que ele vai resolver? Será que ele vai pedir o divórcio? Será que ele vai sair pra beber com os amigos? E vai te abandonar em casa? Não sei que tipo de homem ele é. A gente sabe que ele não aceitou o fato. Do que aconteceu. E que ele simplesmente preferiu ficar com os amigos. Com outras pessoas do que com você. Às vezes ele até deu o ouvido pra outras pessoas. As pessoas devem ter falado. Isso não pode. Que casamento é esse? Não vai dar certo? Muito burburinho na cabeça. Fez ele descontrolar. E perder o sentido do que ele queria realmente pra ele. Naquele exato momento. E carregou isso pra vida dele. E sobre o pedido de casamento que você fez. A pergunta é. Se ele realmente te ama. Quer ficar com você. E gosta de você. Ele deixaria você ir embora dessa chacra sozinha. 15 quilômetros de distância. A pé. Sem dinheiro. E sem nada. Sem te proteger. Sem ficar do seu lado. Não existe isso. Com certeza. O ego dele ficou ferido. E naquele momento. O ego dele recebeu mais amor e mais atenção do que você. E se ele não se importou em deixar você dormir do lado de fora. De uma casa trancada. Sozinha. Você vai se importar com o pedido de casamento? Eu espero que vocês se encontrem. Que vocês conversem. E que vocês coloquem todos os pingos nos is. Mas analisa de verdade se esse cara realmente merece o seu amor e a sua atenção. E se você gostou do vídeo. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo. Esse cara gosta dessa mulher, gente? O que vocês acham?